Oi a todos, aqui é a Anne, e como a gente tá no mês do Halloween, eu decidi trazer um jogo de terror aqui pro canal E assim, é... eu sou a pior pessoa que tem pra jogar jogos de terror, tá? Eu me assusto muito fácil, se pá, eu sou a pessoa mais fácil de se assustar da face da Terra Eu, inclusive, não gosto de jogar jogos de terror, porque eu fico muito nervosa, eu me assusto muito fácil E eu fico... eu não tenho coragem pra continuar jogando, sabe? Só que ultimamente, eu tenho assistido bastante jogos de terror no YouTube Porque alguns jogos de terror tem uma história bem interessante Então, eu meio que comecei a gostar do jogo de terror Só que assim, assistir outra pessoa jogando é muito mais fácil que jogar, né? Quando se trata do jogo de terror E eu assisti algumas gameplays do First Fathom, que é o jogo que eu vim trazer hoje Que a propósito, pra quem não conhece, ele é um jogo que tem vários capítulos E cada capítulo é uma história diferente, sabe? Então, esse que eu vou jogar aqui hoje, eu não vi ele, tá? Eu vi só o comecinho, mas eu, obviamente, não ia vir aqui trazer um jogo que eu já sei que vai acontecer, né? E eu gostei bastante do jogo e fui pesquisar na Steam e vi que o primeiro capítulo dele tá simplesmente de graça Então... por que não, né? Muito provavelmente eu vou passar mal jogando esse jogo Mas é de graça E a melhor parte é que o nome desse capítulo é Home Alone Ou seja, Sozinho em Casa Eu estou sozinha em Casa nesse exato momento Eu tô com medo Então, já vão preparando os ouvidos aí Porque provavelmente vai ter muito grito nesse vídeo Aí eu tô jogando com os gráficos no mais baixo, tá, gente? Porque senão eu acho que não rodaria no meu PC, então Só pra te avisar Se eu não me engano, eu acho que Pelo que tá escrito aqui, ó Se você tem uma história para compartilhar, mande em... Aí tem um e-mail aqui pra mandar Eu acho que todas as histórias de todos os capítulos, todos os episódios do jogo São todas baseadas em histórias reais, inclusive, né? O que não me deixa nem um pouco apavorada, né? Imagina Então vamos lá Esses aqui são os dois episódios A propósito, gente Eu já tinha jogado um pouquinho o começo dele, tá? Pra ver se ia rodar aqui no meu PC Só pra vocês saberem, tá? Caso eu não pareça tão surpresa É porque eu já joguei o comecinho pra ver se ia rodar, ok? E eu já sei que ele é todo em inglês, então eu vou ter que traduzir Já sei que algumas coisas eu não vou conseguir traduzir a tempo Porque o texto passa muito rápido Mas qualquer coisa eu boto a tradução depois aí no vídeo 12 de julho Eu não queria colocar isso no Reddit apenas pra ser chamado de ficção Eu nem sei por onde começar Perdoe minha falta de habilidade pra contar histórias Acho que eu vou apenas começar Era no meio do verão Meus pais tinham saído durante aquele fim de semana Por causa de uma viagem de trabalho O que significou que eu estava totalmente sozinho pelo fim de semana Também eu acho que eu deveria mencionar Que o meu cronograma de sono estava realmente bagunçado Durante aquela época Eu dormia e acordava praticamente qualquer hora do dia Embora eu estivesse planejando consertar isso Ai 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 A sensibilidade tá meio ruim pra mim Eu acordei em torno das 8 depois de uma soneca Naquela tarde Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho Espera aí Espaço pra levantar Espaço pra levantar No chão Pera Eu consigo agachar? Ai Eu consigo agachar Boa Eu posso correr? Olha Eu não sei se isso é correr É Eu acho que dá uma corridinha no shift sim Mas Quase nada Dá pra dar zoom Dá pra dar zoom Tá Aqui eu não posso interagir Aparentemente Aqui Ah tá É pra ir pra cama Opa Era pra fazer isso Eu Fui pra cama de novo Não Volta E levantei de novo Porque tem um pote aqui Um penico Sabe Antigamente as pessoas colocavam Ai Tipo uma tigela do lado da cama Pra fazer xixi Na época que eu não tinha banheiro Por isso eu sou muito grata Pra ter nascido na época que eu nasci Pela Que que é isso Uou Ventilação E tem uns quadros Que que é isso Ai meu Deus Tá bugando muito aqui Ai Ai Tá Eu vou ter que sair dessa área Não tá dando certo aqui E aqui Uma cidade Tá Tô enrolando Tô com medo de jogar Mas deixa eu explorar tudo primeiro Vamos explorar tudo Pra ter certeza Olha Carros passando Explorar tudo Pra ter certeza Que eu não vou deixar passar nada Ok Certo Tá Aqui tem alguma coisa Tem uma daqui Posso mexer na luz Isso Fica acesa Fica acesa pra sempre Obrigada Tá Aqui Olha a sensibilidade tá muito alta Não tem como mudar não Ah Acho que esse jogo não tem menu Deixa eu ler as mensagens Mãe Vamos ver lá do começo Vai pra cima Espera Quando vocês vão voltar Ah Papai e eu Vamos voltar Na segunda Querido Ou querida Não sei E não te contei isso ontem Legal Ah Tome cuidado querido E durma na hora certa Espero que vocês comprem o Xbox Como prometeram Quer dizer Se vocês conseguirem aquele desconto Posso convidar o Mason e o Josh Pra ficar aqui Durante a noite Pra fazer trabalho na casa Trabalho na escola Claro que pode Me chama se você precisar de alguma coisa Certifique-se de conferir Que é eles na porta Antes de abrir Confira através da Da cortina Se cuide querido Tudo bem mãe É o papai e eu Vamos Voltar Domingo De tarde Pera O que que ela falou Agora não sei se eu li certo Se eu na segunda Mandei a segunda E eu voltar no domingo Nossa Tudo isso Longe Vou deixar a criança sozinha Em casa O tempo todo Por que você está Sendo tão paranoica Mãe Eu tenho 14 Nossa Só 14 anos Ficar sozinha em casa Meu Deus Acho que eu vou tirar Uma pequena soneca Provavelmente Vou pedir Alguma Um pouco de pizza Yes Tá Tá Aí agora Mensagem do Maison Yo Yo Você está vindo Pra casa da Jessica Amanhã Sim Eu Fiquei sabendo que o Josh Vai ir também Ubu O que que isso significa Eu estou tentando adivinhar Mas eu não sei Eu não sei O que foi Você não ia ver ela ontem Ela não apareceu É como se eu nem Significasse nada Pra ela Nossa Você significa A menos que você Multiplique A si mesmo Na velocidade Da luz Ao quadrado Então Sua energia Que Então você é Energia Ah Entendi Matter Em inglês Significa Se importar Também significa Matéria E ele falou Você é matéria A menos que Isso aqui Daí Então você é energia Ok Piada de nerd Entendi Acho que eu sou energia Então Como está Cham Que que é Cham Sim Droga Eu esqueci totalmente Provavelmente Vou ir Vou fazer Hoje à noite LOL Eu também Meus pais vão estar fora Durante a noite Você quer vir pra cá A gente pode jogar Mario Kart também Ah Eu até falo qualquer coisa Tá bom Chame o Josh também Ah Não posso aproveitar nada Cara Talvez tenha planos Com o Nat Ok Deixa eu levantar Pera Pra fazer o trabalho De casa O dever de casa Eu tinha trabalho Pra fazer Mas estava com muita fome Ia fazer isso Depois de De acordar Tá Eu acho que a gente tem que comer Pra expor o resto da casa Olha Nossa Os carros passam Nessa velocidade Eles estão procurando Uma casa Pra soltar É isso Vai Porta Abre Outro quadro Igual Que barulho é esse Deixa eu aumentar o volume Posso olhar Pela cortina Só assim Só assim Eu não posso abrir A cortina Ai Não precisa pedir nada Eu já fiz Lasanha pra você Hoje de manhã Confira a Geladeira Ah Ela abre sozinha Uh Ok Tá Mas essa sensibilidade Tá horrível Pra mim Isso aqui é uma porta Parece uma porta Uma porta secreta Não dá pra acender Nem apagar a luz Olha Tem uns negócios aqui Ah Essa sensibilidade Tá horrível Socorro Como que eu arrumo isso Acho que não dá É Vai ter que ser assim mesmo Olha O barulho parou Ok Quarto dos meus pais Não pergunte Por que Mas eu fui direto Para a corte dos meus pais Eu tô explorando Calma lá Oi Ah Acho que eu sou um vizinho Ai, para Entendi a luz Posso mexer aqui Posso me esconder Embaixo da cama Não Tá Acho que não tem nada Para interagir aqui Ai O jogo fica dando Esses bugs Fecha a porta Não Fecha Por favor Né Eu não vou deixar As portas Todas abertas Fecha isso aí Gente Eu saí do jogo E entrei de novo Tá Agora eu coloquei Na qualidade Simples Antes estava na qualidade Mais rápido Agora eu coloquei na simples Para ver se O mouse ele fica melhor Sensibilidade fica melhor Porque Aparentemente não tem como configurar Sensibilidade do jogo E como não tem como salvar também Então vou Ter que começar tudo de novo Sensibilidade está a mesma coisa Deixa eu ver se ainda está bugando Aqui Sim Ele está bugando Tá bom Eu posso mandar mensagem Eu não conferi Oi Não Não posso mandar Tá bom Vamos prosseguir então Deixa eu ver se aquele moço que estava ali Ainda está ali Não era aqui né Era no quarto dos pais Por que Ai Me dei uma portada na cara Por que que essa casa faz uns barulhos estranhos E olha lá o moço lá Moço sai daqui Ele estava olhando Ele estava olhando na janela Eu senti a luz por favor Ai pronto Porta fechada Vamos descer então Ai 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 Não sei Descer uma escada Ai socorro Que susto O moço saiu daqui É melhor sair mesmo Não Não Tá com uma pedra Eu estou falando sério Aqui tem comida na geladeira Uou Tem Nutella Pega Nutella Tem lasanha Tem O que que é isso Batata frita O que que é isso aqui Parmigiano Regiano Dope Mussarela Mussarela de búfala Uau Tem muitas coisas O que que é o salsicha Ou cenoura Quem tem tanta cenoura assim Tá bom Vou pegar lasanha Hum Lasanha A comida estava fria G pra jogar Uh Não tinha O que Opa Ai botão errado Era G Não era C Ai que que dizia ali Era alguma coisa com prato Tem que lavar os pratos Ah não Não tinha Eu cliquei na pia Daí diz Que não tinha pratos pra lavar Choque e pique Que tacinha legal Tá tem que botar no forno Uh Precisava Aquecer a comida primeiro Tá é o que eu estou tentando fazer Com licença Ah Deu um enfio ali dentro Tem que ligar A comida estava aquecendo Que brilho é esse? Isso é um fogão Brilho de secador de cabelo Tá deixa eu dar uma olhada Ai meu Deus Tá muito escuro Acende uma luz por favor Ai Ai Aqui é o fundo eu acho Tem uma piscina ali A questão é Que eu estou mais com medo Do jogo crachado Que me levar um susto Porque Eu Do jeito que o meu PC é Por que que o moço G pra atirar o que? Não Não tem nada pra atirar Por que que tinha um moço Bisbilhotando na minha Eu não consigo passar aqui Droga Posso acender a lareira? Não Não posso ligar esse rádio Tinha que ser ligado Posso assistir TV? Ai Droga O boneco fica bugando Ai O que que é isso? O que que é isso? Vamos lá, né? A comida vai queimar. Mas já era. Eu já me perdi. Tá. Aqui é a porta da frente? É aqui, né? É aqui. Ai. É a cortina fazendo barulho. A comida não aqueceu. Ah, tá. Ah, tá. Eu tinha que assistir TV enquanto conta. Que droga essas cortinas. Ai. Cara, eu não posso passar em nada. Do nada o boneco começa a tremer. Easter Sims. Eu tenho que sentar. Ah, tem que sentar. Come. Oh, aí. Come assistindo TV. Ai, meu Deus. Isso foi no filme, né? Verde essa sensibilidade. Ai, meu Deus. Eu vi uma coisa se mexendo na escada. Não, acho que foi a impressão. Que barulho é esse? Esse zumbi comendo uma pessoa. O que é isso? Ai, a gente comendo. Isso é na TV, né? Sai. Ai. Desliga essa porcaria. Ai. Pai. Volte pra casa. Eu acho que era na TV. Tá, isso fui eu. Ah. O boneco pulou junto comigo. Ai, para de pular boneco. Legal, mãe. Só isso. Não, não. Acho que foi aqui, não foi? A gente não vai poder ir, cara. Algo apareceu. A gente tem outra coisa para fazer. Mas você vai vir na Jéssica amanhã? Não, você tem que vir na Jéssica amanhã. Tá bom. Eu achei que eu tinha visto uma sombra ali na Jéssica amanhã. Eu achei que tinha visto uma sombra ali dentro da porta. A versão minha tá mais escura agora. Agacha. Quer dizer, não agacha não. Fica pronto pra correr. Ai. E a janela de novo. Mandando os mosquitinhos, mandando os mosquitinhos. Ai. Quem tá aí? Espera, como assim? Os pais saíram sem o carro? Azulza. Eu posso pegar o carro e me mandar. Qualquer lugar é melhor que aqui. Ponteiras dos Estados Unidos. Ai, eu não posso passar pra cá. Ir pra cá. Não. Eu não tô aguentando esse boneco pulando do nada. Vou tentar correr. É, ele dá uma corridinha, mas é tipo, nada, nada. Acho que eles são tão avançados na piscina. Ui. Pugando na piscina. Ei. Ah, eu achei que ia ficar preso na piscina. E tem duas portas que levam pros fundos. Ai, meu Deus. Para de dar esses pulinhos pro boneco. Tranca essa porta. Não tem como trancar. Não dá pra trancar. Eu preferia ficar do lado de fora, sabe? Pelo menos, tem pra onde correr. Pelo menos, tá mais claro. E agora? De novo. O que que é aquilo? O que que é aquilo lá? Ai. Ah, tá. Eu só curti. Tá, e agora? Ai, eu não gosto da casa. Por que que tem uma escada bem no meio? Eu gosto assim que tem que poder ver todas as portas, tá ligado? Caso eu precise sair correndo, deixa eu ver. Ai, caramba. Não tem nada aqui. Mais um pulinho. E é um subesiscado, eu acho, né? Acho que a gente tem que fazer tarefa agora, acho não. Sobe, não quer subir. Não quer subir. Desculpa, Miles. Vou ver você amanhã. Não esqueça do Cham. Salve, que é Cham. Tudo tranquilo. Eu acho que eu acho que eu vou voltar para a cama depois do Cham. Sei lá o que que é Cham. Pera, essa porta só... Não, eu fechei, né? Fechei. Tudo tranquilo. Tudo certo. Ok. Ai. Ai. Feche. Quer saber, não? Vou deixar aberto. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Não, eu vou fechar. Vamos fechar. Feche. Não quero que nada me pegue das costas enquanto eu estiver sentada. Eu acho que Cham é o trabalho da escola. Meia-noite, meia? Eu terminei a tarefa de casa em algumas horas. Ok. E agora? Então, deixa eu ficar aqui no cantinho onde eu consigo enxergar todas as partes do quarto, tá? É, não fiquem acordados até muito tarde, crianças. Eu não quero ter que ouvir nada da senhora Paula dessa vez. Porque a gente tem uma vizinha reclamando. E agora, o que eu faço? Eu vou dormir? Dei um pulinho. Tô na hora de subir na cama. Uma e dezesseis da madrugada. Eu levantei pra pegar água. Tá, né? Ok. Todo mundo sabe que levantar no meio da madrugada pra pegar água é a última coisa que você vai fazer. Deixa uma garrafa do lado da cama. É a melhor opção. Que batida é essa? É a música? Acho que é só a música. Tá, cadê as luzes? Sente as luzes, droga. Que barulho é esse? Ai. Não dá pra chegar nada até aqui. Isso fui eu. Ai, foi a cortina de novo, não foi? Ai, eu acho que é a cortina. É. Fecha essa porta. Tá muito escuro. Droga. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque o YouTube deixou o vídeo mais escuro ainda. Será que eu... Eu nem vou entrar aqui. Eu vi alguma coisa. O que foi isso? O que foi isso? Tem ninguém lá fora, né? Tem ninguém lá fora. Escutinho. Era pra pegar água, né? Na geladeira? Deu? Água infinita, tá? Não quero mais. Vamos só voltar pra cama? Se eu conseguir subir a escada de novo, né? Se eu conseguir subir a escada é melhor, não. Volta pra cama. Volta pra cama. Ai. Ai. Para do pulinho. Ai. Maios, quem está na porta? Você está aí? Oi. Como que a minha mãe conseguiu... A vizinha? Será que mandou... A foto? Você está aí? Tô, mãe. Chama a polícia. Eu consigo ver daqui? Não. Não dá pra ver daqui. Tá bom, gente. Eu nem tô tão assustada porque... Eu tô mais irritada com os bugs desse jogo. Só que eu tenho quase certeza que isso só tá acontecendo... No meu PC. Olha lá. Olha aí. Para de pular, boneco. Ai. Ai, moço. Tá procurando alguma coisa? Não tem pão velho. Nem novo. Só sai daqui. Ai, meu Deus. Nossa, eu tenho um pão. Eu quase voltei para fora da cama. Sai daqui. Será que eu tenho que abrir a porta? Eu posso abrir a porta e tacar a garrafa nele? Deixa eu ver o que a minha mãe falou no telefone. Mãe. De onde você tirou essa foto? A Paula me mandou. Ela disse que ele tem espiado pelas janelas. A gente vai chamar a polícia. Isso. Chama. Crianças, tranquem todas as portas. E se escondam-se no seu quarto. Não atendam a porta. Não importa o que aconteça, tá? Eu tenho que trancar a porta? Eu tenho que trancar a porta. Eu tenho que trancar a porta. É, eu coloquei na qualidade boa agora. Para ver se fica menos travado. Vamos ver. Nossa, quase estourei minha garganta. Nossa, parece que a sensibilidade ficou pior agora. A melhor coisa é quando o jogo faz a gente ficar esperando assim, ó. Tipo, eu achei que tinha travado, entendeu? Então eu pensei, tipo... Quer dizer, eu achei que tinha bugado o jogo. Eu pensei, tipo... Tá, né? Bugou. Vou ter que reiniciar o jogo porque bugou, não funcionou. E aí do nada, pé na minha cara. Tá, então primeiro a gente tem que ir comer. Vamos lá. Ainda estou pulando. Ai, ai. Ai. Vamos fazer a lasanha. Botar no forno. Ai, deixei a geladeira perto. Já deu? Ah, acho que agora deu. Pega. Ah, tá. Tem que esperar o... O Plim. Eu não sei o teto. Eu tenho superpoderes. Vamos comer essa lasanha, hein? Ai, droga. Ai, essa sensibilidade. De novo. Come essa parada. Tem que olhar para o TV e comer de novo. Ai, sim. Ah, tá. Eu estava com sono e aí depois fui dormir. Foi isso que ele falou. Tá, deixa aí mesmo. Espera, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa na porta. Que aí se o monstro entrar, ele tropeça e cai. E a gente ri dele. Ai. E aí, quem está mandando mensagem? Tá. Ai. Mais uma sofrência para os bisneses. Cara, de novo. E aí, eu consegui. Gente, eu estou dizendo que eu tenho superpoderes. Está vendo, mano? Eu sei voar. Não vi. Tá, beleza. Agora tem que fazer a tarefa, né? Ai, esqueci a televisão ligada. Tem que descer e subir as escadas de novo. O que é o terror desse jogo, ué? Será que eu vou ficar presa no teto? Ai, eu não consigo. Deu, agora foi. Meia-noite e meia. O que a mãe fala? Cara, ela mandou a gente dormir cedo. Papá, ela não encheu o saco. Tá tentando pegar água. Eu achei que tinha que trancar as portas. Eu achei que não tinha como morrer no jogo. Eu achava que era tipo... Olha! Ah, não. Tá ali ainda. É que tá bem escuro. Eu achava que não tinha como morrer no... E a janela, olha no... Maldita janela! Eu achava que não tinha como morrer no jogo, tá ligado? Daí eu pensei assim... Não. Se não der pra trancar a porta, pelo menos não vai acontecer nada. Porque morrer eu não vou. Pô, eu achava que jogo não era nem morrer, sabe? Era só pra contar uma história. Vamos ver se o moço tá ali. O moço não tá ali. A gente tem que subir na escada, pra depois cc... Só porque essa escada tá bugada, né? Não dá pra pular. Não dá. Vou te usar o meu poder de voo, né? Mas é que ele só funciona quando quer, ela só. Aí, ó. Beleza. Agora o moço tá lá na porta, né? É... Vou te aberto. Vai que precisa se correr. Se eu precisar correr, eu tô... Ferrada, porque... Tá muito bugado esse jogo. Não, eu tô tão bugada que eu acho que o... O demônio do jogo sou eu, tá ligado? Eu fico presa no teto. Certo. Aí, a mãe mandou outra mensagem. Diz que era pra eu ficar no quarto. Tá tudo fechado? Tá tudo fechado. Sobe a escada. Mãe, eu não consigo subir a escada. Sobe a gacha. E aí? Olha a lua. E agora, o que eu faço? Eu não vou dormir com esse cara ali na porta. Entra embaixo da cama. Ah, meu Deus. Tem que esconder? Será que eu... Será que eu tenho que atender a porta? Será que eu tenho que ficar... Eu acho que é bom só ficar aqui até a polícia voltar, né? É a Paula na porta. Você ouve ela? Como assim? Ela disse pra eu não atender a porta. Aí, ela manda a Paula. Tipo, não ia chamar a polícia, não? Eu não vou atender porta nenhuma. Falou pra Paula chamar a polícia. Por que que a Paula veio aqui? Agora dá pra dar zoom. Aí eu vou virar pra trás e o cara vai estar aqui. Dá pra virar pra trás. Não, não é a Paula coisa nenhuma. Como assim? Me disseram pra eu não atender a porta? Ai. Me disseram pra eu não atender a porta. Eu acho que ele não vai sair de lá, eu acho. Vou daqui. Tá, eu vou tentar não gritar. Isso é da minha casa. O que ele tá fazendo, né? O que ele tá fazendo fazer? Isso, polícia. Terminou? Terminei bugando. Pera, agora que eu termino, deixa eu ver se eu consigo subir. Pera, eu quero ver a polícia. Polícia, obrigada por me salvar. É por isso que eu não jogo o jogo do terror. Eu me assusto até com que não. Eu me assustei com a pessoa que eu ia me salvar. Ai, ai. Então é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Se vocês quiserem ver mais jogos do terror aqui no canal, vão ficar querendo. Enfim, gente, eu até esqueci tudo que eu tinha que falar. Mas é aquelas coisas sempre. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Comentem aí embaixo. E é isso aí. Eu já passei vergonha o suficiente por um vídeo. Tchau. 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 Obrigado.